E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Uhul! Chega o microfone! E título, dessa vez vou ensinar você a fazer a justificativa da sua ausência eleitoral online, ok? Vamos lá? Se tem que se fazer... Vibranet BR, a internet de alta velocidade, é a qualidade que você merece, consulte nossos preços, link na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui, link na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos abrir o aplicativo e título, vamos na barra inferior do lado direito, mais opções, justificativa de ausência, ok? Online. É claro! Na primeira você vai ter que colocar a eleição que você deseja justificar, na segunda digite a sua justificativa para ausência, né? E um e-mail para contato, ok? Não sei de nada, não sou... Mano! É só isso aí pessoal, é... Aqui você vai ter que seguir adiante, não tem porque eu não vou preencher, né? Pra mim vai dar erro, tá vendo? Selecione antes de continuar. Preguiça! Eu não vou continuar porque eu não tenho justificativa, beleza? O bacana é que nesse aplicativo você pode escolher até a eleição que você vai justificar que você não foi votar, beleza? Nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Essa opção você pode fazer online, beleza? Não me diga! É isso aí pessoal, muito simples, fácil e rápido. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha, inscreva no canal, hein? Por quê? É nóis, Alan! Fui! Tchau, briga!